Meu povo, minha pova, mais um capítulo da nossa série GTA 5 Online. Que tal a gente dar uma banda com o carrinho da polícia? Vai ser bacana, né? Deve andar rápido. Vamos ver se é bom isso aqui. E na frente da delegacia aí, né? Uhuhu! Agora eu sou da polícia. Ó! Direita, sirena e tudo. Ó! Sou polícia! Aí, galera! Eu sempre sonho em ser policial. Opa! O carrinho tá dando mole ali, não tem ninguém pra me incomodar? Caramba! Então vamos tocar o terror na cidade, então. Olha a polícia! Olha a polícia! Pare! Pare! Em nome da lei! Ah, vocês estão lá longe, essa cambada Pega isso então Vem me pegar, vem Eu sou polícia Eu sou da polícia Ninguém me pega Ninguém me pega, vem Ah, meu caramba Deixar mais emocionante Vamos na contramão, né, galera Ah, meu caramba Vem Vem me pegar E agora, Zé, e agora? E aí a chuva? Oh, meu caramba Vem Vem polícia da água, caramba Sai daí Eu sou polícia Opa, tem polícia ali na frente Vamos alcançar com eles, né Não vamos deixar coisa muito fácil, né Opa, desculpa aí Fui sem querer Desculpa Será que dá pra quebrar isso aqui? Oh, não Ah, meu caramba Vaza, meu Oh, que ignorância Não paro, não paro Eu sou polícia Oh, meu caramba Vem agora Vem o que eu tô esperando Ah, derrapou, é Não vai matar nada Ai, corre Que coisa tá ficando feia Não vai matar nada 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 Não vai matar nada